Corredores lotados e muita fila para regularizar o título de eleitor em Campinas. O prazo termina na próxima quarta-feira. Vou marcar presença, eu sempre marquei. Nunca falei dos meus compromissos na eleição. Mais de 150 ônibus do transporte intermunicipal da região metropolitana de Campinas vão ser substituídos até o fim do próximo mês. O investimento anunciado hoje pelo governo do estado promete resolver antigas reclamações de usuários. No horário, você fica no ponto esperando, não tem. Outra hora quebra. E também em futebol. O Guarani leva 12 mil torcedores ao Morumbi, mas é derrotado pelo Santos por 3 a 0 na primeira partida da final do Campeonato Paulista. O Guarani fez uma boa partida e mais uma vez o Neymar fez a diferença. Agora, no Bande a Cidade. Boa noite. Há dois dias do fim do prazo para regularização do título de eleitor, o movimento é grande nos cartórios de Campinas. Quem deixou para a última hora para resolver pendências com o documento vai ter que enfrentar fila se quiser votar nas próximas eleições. Do dia 30 de maio até o último sábado, os funcionários dos cartórios fizeram cerca de 5.500 atendimentos. E a expectativa é de que este número dobre até a próxima quarta-feira. Por aqui, gente esperando para ser atendida é o que não falta. É fila do lado de fora, dentro das salas e corredores lotados. E o motivo para ter deixado a regularização para os últimos dias são variados. Trabalhando direto, não tendo tempo, estudando também. Preguiça, um pouquinho de preguiça. Agora está tendo que enfrentar a fila? É, agora tem que enfrentar a fila, não tem jeito. É por causa do tempo mesmo. Então não deu para me vir. Dona Dejanira estava com o título cancelado há um bom tempo. E depois de aguardar na fila com paciência, conseguiu regularizar o documento. Vou marcar a presença, eu sempre marquei. Nunca falei nos meus compromissos na eleição. Alguns casos têm que ser resolvidos até o dia 9 deste mês, para que o eleitor consiga votar no próximo pleito. São eles, primeira via do título para quem completou 18 anos, e regularizar o título cancelado para quem não votou em três turnos consecutivos. Quem deixar de regularizar a situação com a justiça eleitoral pode enfrentar vários problemas. Quem não regulariza o título, ele tem problemas para tirar o CPF, para tirar o passaporte, para fazer inscrição em concurso público. Se a pessoa é funcionário público também vai ter problema no seu local de trabalho. Todos os cartórios estão trabalhando com horário de atendimento ampliado, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Hoje a gente já sentiu um movimento de fila, já começou aquelas filas grandes, então a pessoa tem que procurar o mais rápido possível, não deixando para quarta-feira. E de preferência que venha apenas a pessoa que tem que tirar o título, sem acompanhante. Todos os cartórios eleitorais de Campinas ficam no Palácio da Justiça, Antigo Fórum, no centro da cidade. O Banco do Brasil anunciou redução na taxa de juros para a pessoa física e reformulou linhas de crédito que contam com garantia de imóveis ou de veículos. Este é o terceiro anúncio de corte desde o início de abril. As novas medidas entram em vigor no próximo dia 28. Os clientes que possuem conta salário no banco tiveram os juros do cheque especial reduzidos de 8,31% para 3,94% ao mês. Para aqueles que não possuem conta no banco, foi anunciada uma linha de crédito com garantia de imóvel próprio, com juros reduzidos e prazos de pagamento de até 180 meses. Os clientes podem financiar até 50% do valor do imóvel que está em seu nome. A Sanás anunciou a falta da água amanhã entre as 8 da noite e a meia-noite nos seguintes bairros de Campinas. Jardim Aliança, Vila Antônio Francisco, Jardim Bom Sucesso, Jardim Centenário, Jardim Cerejeiras, Chácara São Domingos, Parque dos Cisnes, Coab Georgina, Vila Esmeraldina, Jardim Estoril, Fundação Casa, Vila Formosa 1 e 2, Jardim Maísa, Jardim Monte Líbano, Jardim dos Oliveiras, Vila IP, Chácaras Prado, Jardim Samambaia, Jardim São Pedro, Jardim São Vicente, Jardim Tupi e Jardim do Vale. O motivo é a limpeza e desinfecção de um reservatório. A Sanás recomenda que os moradores façam reserva antecipada de água durante este período. A Operação Estiagem definiu as datas e os locais das ações integradas deste ano. A primeira visita acontece no dia 1º de junho na Mata Santa Genebra. A Fazenda Santa Elisa e o Parque Ecológico também estão no cronograma da Defesa Civil. As ações têm caráter educativo, com visitas de orientação às famílias que moram nessas regiões. Mas as equipes também vão fiscalizar terrenos, verificar riscos ao meio ambiente e fazer a limpeza de áreas públicas, como a roçagem e retirada de lixo e entulho. Já está funcionando no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, um centro de gerenciamento aeroportuário. O objetivo é prevenir problemas no terminal. Atualmente, Viracopos conta com 400 câmeras de monitoramento distribuídas em todo o aeroporto. Até julho, esse número deve chegar a 630. As imagens captadas 24 horas por dia, auxiliam o serviço no centro de gerenciamento. Ao todo, são oito telas que trazem imagens de todas as áreas de Viracopos. O objetivo é resolver com maior rapidez qualquer problema que surja no terminal. Além disso, há ainda detalhes das operações de outros aeroportos, como atrasos e condições climáticas na cidade. O pátio de manobras das aeronaves também é monitorado. Na sala, há ainda estações de trabalho reservadas para cada órgão público de fiscalização e controle, empresas aéreas e representantes da Infraero. O trabalho do CGA é muito preventivo. Trabalha sempre com base em dados reais, em informações reais, sempre em tempo real, buscando então prever com antecedência tudo o que poderá trazer ameaças ao funcionamento normal do aeroporto e com base nisso adotar medidas corretivas, medidas preventivas adequadas. Com a instalação aqui em Viracopos, do centro de gerenciamento, em breve o terminal será elevado à categoria de autoridade aeroportuária. Com isso, será formado um grupo com representantes de vários órgãos federais, que deve ser chamado caso haja algum problema mais grave. Tendo autoridade aeroportuária, nós vamos ter então uma ação integrada na mais alta esfera de cada organização de governo que opera no aeroporto. Viracopos é o décimo terceiro aeroporto a receber este centro e todas as ações realizadas aqui podem ser compartilhadas com os centros de outros aeroportos do país, o que auxilia ainda mais na resolução de qualquer situação fora do normal que aconteça. 163 ônibus do transporte intermunicipal da região metropolitana de Campinas vão ser substituídos até o fim do próximo mês. O investimento anunciado hoje pelo governo do estado promete resolver antigas reclamações de usuários. Enquanto os ônibus estavam perfilados à espera da entrega oficial, os passageiros aguardavam horas pela condução no terminal metropolitano Magalhães Teixeira e eles não economizaram nas reclamações do sistema. O horário, você fica no ponto esperando, não tem. Outra hora quebra. O ônibus para onde eu moro teve o último às 10 horas, agora é só meio-dia, que é pouco certo. Então fica difícil. Eu acho que tem pouco ônibus na linha. A gente fica com a base de uma hora mais ou menos de prazo. Quando chega sábado e domingo, os ônibus fazem o horário que quer. Mas a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos garante que os dias difíceis estão chegando ao fim. Foram anunciados investimentos de 50 milhões de reais para a troca dos ônibus. No primeiro lote que chegou hoje, 35 coletivos. Até o final do mês que vem, serão 163 veículos novos que vão substituir 100% da frota da aviação Ouro Verde. Empresa que opera linhas na região metropolitana de Campinas e que estava com os carros mais antigos. Alguns de até 15 anos. Falha mecânica, quebras em serviço, isso vai realmente diminuir bastante. Então no que diz respeito aos atrasos decorrentes de falha mecânica, nós estamos zerando. Vem também nesse sentido você completar todo o corredor aqui da região noroeste. Fazendo agora o que está faltando das ligações. Sumaré, Nova Odessa, Lê Encima com Americana e Santa Bárbara. Com os corredores você também coloca em operação os terminais. Na medida em que você faz com que a ligação do bairro seja até um terminal, esses dois ônibus conseguem fazer 10, 15, 20 vezes mais viagens. Então você reduz muito o intervalo. A população que até agora enfrentou longas esperas e falta de conforto, aguarda a concretização do pacote anunciado com certa desconfiança. Acho que eu acredito vendo. E veja a seguir, o homem é preso em Campinas depois de manter 3 pessoas como reféns dentro de um IFE. Música 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 Obrigado.